Um, 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 cor, 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 pé, 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 sem. Sem, sem. Três, três, três. I, I, I. Em, em, em. Passu, passu, passu. É, é, é. Já, já, já. Ter, ter, ter. Cão, cão, cão. Tigre, tigre, tigre. Uíde, uíde, uíde. Curta, curta, curta. Dia, dia, dia. Couve, couve, couve. Cama, cama, cama. Mau, mau, mau. Coma, coma, coma. Rim, rim, rim. Bude, bude, bude. Dói, dói, dói. Caro, caro, caro. Ano, ano, ano. Piso, piso, piso. Doce, doce, doce. Corre, corre, corre. Fin, fin, fin. Fin, fin. Bom, bom, bom. Mil, mil, mil. Oso, oso. Par, 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 par. Ontem, ontem, ontem. Pinta, pinta, pinta. Trigo, trigo, trigo. Porta, porta, porta. Fino, fino, fino. Tosse, 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 tosse. Olho, 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 olho. Peito, peito, peito. Traga, traga, traga. Tudiu, tudiu, tudiu. Milho, milho, milho. Muro, muro, muro. Mão, mão, mão. Carme, carme, carme. Onze, 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 onze. Quinto, quinto, quinto. Tomate, tomate, tomate. Sofá, sofá, sofá. Fio, fio, fio. Pádio, pádio, pádio. Alto, 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 alto. Claro, claro, claro. Oito, oito, oito. Alho, alho, alho. Luda, luda, luda. Ombro, ombro, ombro. Alto, alto, alto. Tem-lu, tem-lu, tem-lu. Nove, nove, nove. Nona, nona, nona. Manga, manga, manga. Sili, sili, sili. Vidro, vidro, vidro. Feio, feio, feio. Vire, vire, vire. Oiça, oiça, oiça. Canta, canta, canta. De, de, de. Porco, porco, porco. Pado, pado, pado. Preto, preto, preto. Cego, cego, cego. Mesmo, mesmo, mesmo. Vê, vê, vê. Pague, pague, pague. Mês, mês, mês. Amor, 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 amor. Chefe, chefe, chefe. Aqui, aqui, aqui. Quinze, quinze, quinze. Abril, abril, abril. Co-co, co-co, co-co. Quatro, quatro, quatro. Cozinha, cozinha, cozinha. Papel, 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 papel. Galo, galo, galo. Quem é? Quem é? Quem é? Trinta, trinta, trinta. Ficha, ficha, ficha. Livro, livro, livro. Chora, 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 chora. Pedido, pedido, pedido. Ódio, ódio, ódio. Perna, 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 perna. Não, não, não. Ganhou, ganhou, ganhou. Aí, 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 aí. Manhã, manhã, manhã. Azul, 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 azul. Emargo, emargo, emargo. Como, 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 como. Bingo, bingo, bingo. Três, 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 três. Julho, julho, julho. Classe, classe, classe. Beba, 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 beba. Justo, 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 justo. Sete, sete, sete. Quarto, quarto, quarto. Triste, triste, triste. Corda, 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 corda. Costura, costura, costura. Fives, 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 fives. Quarenta, quarenta, quarenta. Junho, junho, junho. Maruão, maruão, maruão. Luz, luz, luz. Lento, lento, lento. Frago, 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 frago. Praça, praça, praça. Morto, morto, morto. Turismo, turismo, turismo. Perdido, perdido, perdido. Anca, anca, anca. Ótimo, ótimo, ótimo. Treze, treze, treze. Maio, maio, maio. Dezembro, dezembro, dezembro. Verão, verão, verão. Pepino, pepino, pepino. Fila, fila, fila. Colocar, colocar, colocar. Veja, 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 veja. Gota, gota, gota. Pequeno, pequeno, pequeno. Dois, dois, dois. Dez, 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 dez. Doze, doze, doze. Vinte, vinte, vinte. Oitavo, oitavo, oitavo. Dança, dança, dança. Cuide-se, cuide-se, cuide-se. Outubro, outubro, outubro. Outubro, outubro. Outuno, outono, outono. Arroz, arroz, arroz. Arraso, arraso, arraso. Lombo, lombo, lombo. Menos, menos, menos. Início, início, início. Puket, 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 Puket. Vioe, 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 Vioe. Juro, juro, juro. Gordura, gordura, gordura. Pintura, pintura, pintura. Porquê, 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 porquê. Relva, relva, relva. Tolhado, tulhado, tulhado. Sago, sago, sago. Forte, forte, forte. Puxar, 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 puxar. Risos, risos, risos. Alguém, 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 alguém. Ótimo, ótimo, ótimo. Dirai, 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 dirai. Sim, sim, sim. Diga, 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 diga. Gato, gato, gato. Cala-te, cala-te, cala-te. Dezoito, dezoito, dezoito. Oitenta, oitenta, oitenta. Sexto, sexto, sexto. Amanhã, amanhã, amanhã. Amarelo, amarelo, amarelo. Aprenda, aprenda, aprenda. Caneta, caneta, caneta. Camisa, camisa, camisa. Muitos, muitos, muitos. Travão, travão, travão. Empurra, empurra, empurra. Alterar, alterar, alterar. Março, março, março. Púrpura, púrpura, púrpura. Rápido, rápido, rápido. Grande, grande, grande. Ronda, ronda, ronda. Ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda. Vães, vães, vães. Arrisque, arrisque, arrisque. Profundo, profundo, profundo. Bonito, bonito, bonito. Por ali, por ali, por ali, por ali. Janeiro, janeiro, janeiro. Agosto, agosto. Agosto, agosto. Limpar, limpar, limpar. Depende, depende, depende. Adivinho, 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 adivinho. Sold-me, sold-me, sold-me. Setembro, setembro, setembro. Caixa, caixa, caixa. Leia, leia, leia. Quantos, quantos, quantos. Terceiro, terceiro, terceiro. Décimo, décimo, décimo. Cenoura, cenoura, cenoura. Telefone, telefone, telefone. Tijolo, tijolo, tijolo. Cobertor, cobertor, cobertor. Saldar, saldar, saldar. Esperem, esperem, esperem. Azul, 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 azul. Gordo, gordo, gordo. Seis, seis, seis. Segundo, segundo, segundo. Segundo, segundo. Verde, verde, verde. Verde. Cebola, cebola, cebola. Estreito, estreito, estreito. É bom, é bom, é bom. Cuidado, cuidado, cuidado. Faça, 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 faça. Escreva, escreva, escreva. Sente-se, 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 sente-se. Esqueça, esqueça, esqueça. Estação, 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 estação. Errado, errado, errado. Sétimo, sétimo, sétimo. Inverno, 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 inverno. Calças, calças, calças. Fragil, frágil, frágil. Caixas, caixas, caixas. Dormir, dormir, dormir. Menção, menção, menção. Acredite, acredite, acredite. Anime-se, 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 anime-se. Novembro, novembro, novembro. Batata, batata, batata. Janela, janela, janela. Desculpe, desculpe, desculpe. Talvez, talvez, talvez. Fevereiro, fevereiro, fevereiro. Peipaia, peipaia, peipaia. Mochila, mochila. Tem outro? Tem outro? Tem outro? Concorda? 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 T adulto. M Küç The natives cots, com os empat Steels. ⑥ o de你们 cots, t mate that hands. Veja, cor glue. 365 is ليц, 16's. T have never sąd, Tenicho прилiecs, Sуска. D o michaelité. ωary, aquela65. As cots, horas. Pero itens, Quinhentos Quinhentos Tecir-te 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 Urgente 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 Cozinhar 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 Ensinar 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 Algodão 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 Permitam-me 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 Por aqui Por aqui Por aqui Prometo 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 Concordo 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 Digital 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 Laranja 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 Cove-Flor 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 Família 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 Carreuties Carredu Carreguem 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 Intervalo 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 Duvido Dúvido Digamos Parabéns Saúde 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 Vermelho 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 Gêngibre 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 Lápis 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 Professor 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 Feliz 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 Lágrima 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 Olá 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 Trezentos 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 Estudante 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 Mecânica mecânica, mecânica, veneno, 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 conduzir, 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 anima-te, 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 é isso, é isso, é isso, esqueci-me, 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 avancei, 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 não é, não é, não é, canh ganho, cãi ganho, canh ganho, vem cá, vem cá, vem cá, 50, 50, 50, 60, 60, 60, 200, 200, 200, rabanete, 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 calções, 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 desgaste, 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 vá lá, vá lá, vá lá, conseguiu, 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 como ve, como ve, como ve, branco, branco, Branco Já está Já está Já está Perdeu 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 Recouso-me 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 É seu É seu É seu Digam-me 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 17 17 17 Iluminar 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 Compreende 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 A sério A sério A sério A sério Explique-me 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 Maldição 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 Está lá Está lá Está lá Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Entra 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 Que bom Que bom Que bom Que pena Que pena Que pena Que pena Dezenove 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 Gabinete 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 Impressora 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 Socorro 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 Quatro 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 Para quê? Para quê? Para quê? Como está? Como está? Como está? Não Não Calcular, calcular, calcular. Pago eu, pago eu, pago eu. Espere, espere, espere. Acabou. 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 É isto? É isto? É isto? Sigam-me. 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 Decida-se. 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 Quinta-feira. 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 Primavera. 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 Computador. 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 Está aqui. Está aqui. Está aqui. Segurem-na. 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 Quer ir. Quer ir. Quer ir. Quer ir. Madeira. 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 Obrigado. 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 O que? O que? O que? Osão 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 Ouçam-me. Algumas. 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 Cinzento. 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 Para quem? Para quem? Para quem? Gosta. 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 Eu pago. Eu pago. Eu pago. Mandioca. 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 Fechadura. 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 Estou bem. Estou bem. Estou bem. Negru. 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 Já chega. Já chega. Já chega. Divirta-se Sabe bem? Sabe bem? Sabe bem? Que mais? Que mais? Que mais? Atualmente 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 Empregos 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 Confiança 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 Aqui dói? Aqui dói? Aqui dói? Ladrão 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 Consegui 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 É meu É meu É meu Tome um Tome um Tome um Aqui tem Aqui tem Aqui tem Aqui tem Tem cabo Tem cabo Tem cabo Dezesseis 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 Esperei Espera aí Esperei É bom É bom É bom No nariz No nariz No nariz Percebeu? 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 Pronto 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 Direto 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 É curto É curto É curto É curto É doce É doce É doce Gostou 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 É tudo É tudo É tudo Meio dia Meio dia Meio dia WC 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 O caminho O caminho O caminho Não aqui Não aqui Não aqui Aqui está Aqui está Aqui está Caiu 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 Vigésimo 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 Beringela 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 Em direto Em direto Em direto De facto De facto De facto Por que não Por que não Por que não Eu sei Eu sei Eu sei Tredas 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 Controle-se 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 Azar 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 Ajustou Ajustou Justou Ajustou Ajustou Oitocentos 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 No domingo No domingo No domingo Explicação 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 Conhecia 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 De nada Nada De nada Bravo 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 Nunca 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 Certo 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 Eu quero Eu quero Eu quero Assim 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 Protesto 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 Baixe-te 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 Experimente Sou eu Sou eu Sou eu Nada 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 Falando 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 Liguei-me 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 Correto 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 Que choque Que choque Que choque Odeio 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 Novecentos 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 No Sábado No Sábado No Sábado Desaparece Batme Batme Cresça 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Escritório 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 Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Falso 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 É longo É longo É longo Quanto Quanto é? Quanto é? Quanto é? Aqui não Aqui não Aqui não Que querido Que querido Que querido Que querido Tens medo Tens medo Tens medo Tens medo O primeiro. O primeiro. Terça-feira. Terça-feira. Cabelo. Cabelo. Que homem. Sempre que. É chique. É chique. É chique. Que caro. Que caro. Que caro. Seiscentos. 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 Afastem-se. 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 É ótimo. É ótimo. É ótimo. Encontrou. 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 respeitoso 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 está bem está bem está bem que sorte que sorte que sorte avance 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 eu adoro eu adoro eu adoro e agora? é agora e agora? para onde? para onde? para onde? tão tarde? tão tarde? tão tarde? sente-se 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 soltem-me 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 de onze de onze de onze de onze aí está aí está aí está é pessoal é pessoal é pessoal é pessoal que azar que azar que azar que tal? que tal? que tal? tem de fé? tem de fé? tem de fé? dói aqui dói aqui dói aqui alguns 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 ajude-me 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 eu juro eu juro eu juro eu juro estúpido 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 em Macau em Macau em Macau desista 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 é fresco é fresco é fresco é úmido é úmido é úmido é agora é agora é agora conseguiu 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 onde estava onde estava onde estava onde estava onde estava aí mesmo 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 E você? É você? E você? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Legumes. 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 Tens fome? Tens fome? Tens fome? Vai ver. Vai ver. Vai ver. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Eu também. Eu também. Eu também. Já o vi. Já o vi. Já o vi. Perdoeim-me. 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 Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Quero vê-lo. Quero vê-lo. Quero vê-lo. Já comeu? Já comeu? Já comeu? Está ali. Está ali. Está ali. Está ali. Garçonete. 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 Erro meu. Erro meu. Erro meu. Eu não. Eu não. Eu não. Até onde? Até onde? Até onde? É triste. É triste. É triste. Surti. Surti. Também eu. Também eu. Também eu. Não chore. Não chore. Não chore. Não chore. Baixe, 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 eu cesso, eu cesso, eu cesso, que barato, que barato, que barato. Como queira, como queira, como queira, incrível, 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 estou cheio, estou cheio, estou cheio. Boca, boca, boca. És linda. És linda. És linda. Elas doem. Elas doem. Elas doem. Acelere. 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 É inútil. É inútil. É inútil. Comporte-se. 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 Volto já. Volto já. Volto já. Quarta-feira. 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 Barriga. 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 Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Já percebi. Isto é. Isto é. Isto é. Isso dói. Isso dói. Isso dói. Quem sabe? É grave. À direita. À direita. À direita. Onde estás? Onde estás? Onde estás? Como queiras. Como queiras. Como queiras. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Digamos. 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 Fácil. 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 Para trás. Para trás. Para trás. Podemos ir. Podemos ir. Podemos ir. Como assim. Como assim. Como assim. É longe. É longe. Desculpe-me. 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 em ponto. Em ponto. Em ponto. Possível. 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 Lembra-se. 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 Brilhante. 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 Relaxe. 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 É história. É história. É história. Durma bem. Durma bem. Durma bem. Vão ver. Vão ver. Vão ver. Correu bem. Correu bem. Correu bem. Quer mais. Quer mais. Quer mais. Eu casei. Eu casei. Eu casei. Quem procura? Quem procura? Quem procura? Quadro negro. Quadro negro. Quadro negro. Pele. 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 Cobra. 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 Larguei-me. 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 És xixi, és xixi, és xixi, estou louco, estou louco, não brinca, não brinca, não brinca. Nem sempre, nem sempre, nem sempre, enganou-me, 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 quando voltam, quando voltam. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Quero dizer. Quero dizer. Quero dizer. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Continuar. 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 Por último. Por último. Por último. Atenção. 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 É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Afaste-se. 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 É forte. É forte. É forte. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Tem filhos? Têm filhos? Tem filhos? Assustou-me. 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 Tem filhos? Tem filhos? Tem filhos? Formiga. 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 Mexa-se. 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 Aprece-se. 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 Vou tentar. Vou tentar. Vou tentar. É picante. É picante. É picante. Soa bem. Soa bem. Soa bem. Cresceste. 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 Para variar. Para variar. Para variar. Sexta-feira. 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 Cucu. 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 Sem pressa. Sem pressa. Sem pressa. Que horror. Que horror. Que horror. Fui mal. Fui mal. Fui mal. Ouçam bem. Ouçam bem. Ouçam bem. É óbvio. É óbvio. É óbvio. Que multidão. Que multidão. Que multidão. Que alívio. Que alívio. Que alívio. Com prazer. Com prazer. Com prazer. Com prazer. Até logo. Até logo. Até logo. À esquerda. À esquerda. À esquerda. Está preso. Está preso. Está preso. Não vou ontem. Não vou ontem. Não vou ontem. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Está pronto. Está pronto. Está pronto. pulmão 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 e então? é então? e então? não posso não posso não posso e depois? é depois? e depois? está quente está quente está quente despach-se 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 até breve até breve até breve cheira bem cheira bem cheira bem cheira bem já percebeu? já percebeu? já percebeu? vamos lá vamos lá vamos lá quão cedo quão cedo até amanhã até amanhã até amanhã até amanhã músculo eu amo-te eu amo-te eu amo-te aproxima-te 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 gostei 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 Estou dentro Estou dentro Estou dentro Está seco Está seco Está seco Não largue Não largue Devolva-me 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 Ele fuma Cuide de si Cuide de si Cuide de si Já chegaram? Já chegaram? Já chegaram? Quatrocentos 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 Língua 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 Seu porco Seu porco Seu porco É fixo É fixo É fixo Está solto Está solto Está solto Está solto Devemos 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 Que surpresa Que surpresa Que surpresa Despach Despaixa-te Despaixa-te Aqui mesmo Coelho 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 Alente-se 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 Agora Agora não Agora não Agora não Agora não Foste tu Foste Tu Foste tu Quão pequeno Quão Pequeno Quão Quão pequeno Vou andando Vou andando Vou andando Vou andando Funcionou 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 Poderia ser Poderia ser Poderia ser. Cala-te tu. Cala-te tu. Cala-te tu. Ganhou peso? Ganhou peso? Ganhou peso? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Sete-centos. 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 Segunda-feira. 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 Cove chinesa. Cove chinesa. Cove chinesa. Cove chinesa. Exibicionismo. 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 Apanhou-me. Apanhou-me. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Tudo feito. Tudo feito. Tudo feito. Má ideia, má ideia, má ideia. Eu protesto, eu protesto, eu protesto. Detenho-no, detenho-no, detenho-no. Quão curto? Quão curto? Quão curto? Fique longe. Fique longe. Fique longe. Eu falo-ei. Eu falo-ei. Eu falo-ei. Estou noivo. Estou noivo. Estou noivo. Que terrível. Que terrível. Que terrível. Está claro? Está claro? Está claro? Continuem. 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 De joalhos. De joalhos. De joalhos. De joalhos. Que chatice. Que chatice. Que chatice. E é tudo. É, 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 tudo. E é tudo. Aonde vai? Aonde vai? Aonde vai? Braço. 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 Anus. 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 Bello carro. Bello carro. Belo carro. Cresceu. 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 Adeus. 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 Sou tímido. Sou tímido. Sou tímido. Que divertido. Que divertido. Divertido. Que divertido. Que tristeza. Que tristeza. Que tristeza. É fácil. É fácil. É fácil. Apanharam-me. 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 Por exemplo. Por exemplo. Por exemplo. Como correu. Como correu. Como correu. Eu desprezo. Exagerai. Exagerai. Eu desprezo. Eu desprezo. Eu desprezo. Como soube. Como soube. Como soube. Como soube. Parece-me bem. Parece-me bem. Parece-me bem. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. Vou fazê-lo. Vou fazê-lo. Vou fazê-lo. Recusar, recusar, recusar. Orelha, orelha, orelha. Coração, coração, coração. Bífel, bífel, bífel. Vaca, vaca, vaca. Abalha, abalha, abalha. Sinto-me bem. Sinto-me bem. Sinto-me bem. Que disparate. Que disparate. Que disparate. Sim, é. Sim, é. Sim, é. Estou a ver. Estou a ver. Estou a ver. Conte comigo. Conte comigo. Conte comigo. Compre isto. Compre isto. Compre isto. Vejamos. 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 Silêncio. 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 Bem feito. Bem feito. Bem feito. Não empurrem. Não empurrem. Não empurrem. É sombrio. É sombrio. É sombrio. Seu cobarde. Seu cobarde. Seu cobarde. Já decidi. Já decidi. Já decidi. Aprendi algo. Aprendi algo. Aprendi algo. Comprar. 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 Baço. 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 Animal. 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 Deves-me uma. Deves-me uma. Deves-me uma. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Sinto-me só. Sinto-me só. Sinto-me só. Conseguimos. 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 Estás doido. Estás doido? Estás doido? Estás doido? Eu admiro. Eu admiro. Eu admiro. Eu mentir. Eu mentir. Eu mentir. Impossível. 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 Compreendido 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 É brilhante É brilhante É brilhante Fiquei rico Fiquei rico Fiquei rico Fique-lhe bem Fique-lhe bem Fique-lhe bem Sabe nadar? Sabe nadar? Sabe nadar? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Parto amanhã Parto amanhã Parto amanhã Compreensão 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 Mosquito 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 Não me culpe Não me culpe Não me culpe Não me culpe Devo esperar? Devo esperar? Devo esperar? Conta comigo 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 Posso ajudar? Arrefecer. 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 Provavelmente. 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 Muito longo. Muito longo. Muito longo. Não passa. Não passa. Não passa. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Algum irmão. Algum irmão. Algum irmão. É possível. É possível. É possível. Isso depende. Que desilusão. Que desilusão. A prosseguir. A prosseguir. A prosseguir. E o senhor? É o senhor? E o senhor? Diaz. 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 Esferográfica. 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 Esferriga. Levantar. 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 Bigode. 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 Navio. 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 Construção. 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 Galinha. 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 Lamento. 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 Ouvir. 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 Ouviu-me. Não empurre. Não empurre. Não empurre. Sem saída. Sem saída. Sem saída. Quão pouco? Quão pouco? Quão pouco? Que confusão, que confusão, que confusão. Exaustão, exaustão, exaustão. Se quiser, se quiser, se quiser. A que horas? Há que horas? A que horas? Nada mais. Nada mais. Nada mais. Quer ajuda. Quer ajuda. Quer ajuda. Penso que sim. Penso que sim. Penso que sim. Livro-texto. 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 Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Que adorável, que adorável, que adorável, aconteceu, 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 nunca mais, nunca mais, nunca mais. Eu aceito, eu aceito, eu aceito, foi terrível, foi terrível, foi terrível. Vamos beber, vamos beber, vamos beber. Está perto, está perto, está perto, perdoar-vos-ei. Perdoar-vos-ei. Eu já comi. Eu já comi. Eu já comi. Comando. 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 Instalar. 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 Parar. 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 Contratar. 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 Grande boca. Grande boca. Grande boca. Estraguei tudo, estraguei tudo, estraguei tudo. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, vou jantar, vou jantar, junte tudo, junte tudo, junte tudo, qual delas, qual delas, qual delas, qual delas, qual delas, qual delas, Qual deles? Venda 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 Chamada 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 Cavalo 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 Alguém sabe Alguém sabe Alguém sabe Suavemente 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 Grande coisa Grande Coisa Grande coisa Que crueldade Que crueldade Que crueldade Que crueldade Nem por isso Nem por isso Nem por isso Ouçam isto Ouçam isto Ouçam isto Ouçam isto Não importa Não importa Não importa Rato Rato Nem eu Nem eu Nem eu Nem eu Que tal este Que tal este Que tal este Que tal este Gosto disso Gosto disso Gosto disso Acalme-se, acalme-se, acalme-se. Aproxime-se, aproxima-se, aproxima-se. Fale sério, fale sério. Isso tocou-me, isso tocou-me, isso tocou-me. É agradável, é agradável, é agradável. Sabia disso? Sabia disso? Esqueça isso. Esqueça isso. Tem cerveja? Peço desculpa. Peço desculpa. Peço desculpa. Sente-se bem. Sente-se bem. Sente-se bem. Mudou mesmo. Mudou mesmo. Mudou mesmo. Mudou mesmo. O que pensa? O que pensa? O que pensa? Desculpa. Nariz. 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 Face. Face. Face Sangue 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 Fígado 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 Onde nasceu? Onde? Nasceu Onde nasceu? Mentiroso 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 Estou bêbado Estou bêbado Estou bêbado Ama-me mais Ama-me mais Ama-me mais Ama-me mais Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Já basta Óbvio Já basta Já basta Parece sério Parece sério Parece sério Sim, estou. Sim, estou. Receber 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 Agarrar 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 Culpa 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 Cintura 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 Se desejar Se desejar Se desejar Lindo menino Lindo menino Lindo menino Posso beber Posso beber Posso beber Posso beber Vou passá-lo Vou passá-lo Vou passá-lo Reconsidirei 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 Estou pronto Estou pronto Estou pronto Tomar 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 Aceitar 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 Decida, decida, decida. Corpo, corpo, corpo. Ovalhas, ovalhas, ovalhas. Está calor, está calor, está calor. Não admira. Fantástico. Sinto frio. Estou contente. Estou contente. É delicioso. É delicioso. Saco grande. Saco grande. Saco grande. Tradução. 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 Dente. 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 Abdomen. 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 Não o quero. Não, o, quero. Não o quero. Desapareça. 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 Vai embora. Vá embora. Vai embora. Tenha cuidado, tenha cuidado, tenha cuidado. Levantamento, levantamento, levantamento. É salgado, é salgado, é salgado. É complexo, é complexo, é complexo. Intercessão, intercessão, intercessão. Perdi o voo, perdi o voo, perdi o voo. Eu lembro-me, eu lembro-me. Defendão, defendão, defendão. Náusea, náusea, náusea. Macaco, macaco. Macaco, macaco. Acontece, acontece, acontece. Acontece. Isto é puro. Isto é puro. Isto é puro. Estou triste. Estou triste. Estou triste. Jogu limpo. Jogu limpo. Jogu limpo. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Para onde foi. Para onde foi. Para onde foi. Onde está ele. Onde está ele. Onde está ele. Boa ideia, boa ideia, boa ideia. Já terminou, já terminou, já terminou. Com licença, com licença. Com licença, claro que sim, claro que sim, claro que sim, acho que sim, acho que sim. É invertido, é invertido, é invertido. Estou feliz. Estou feliz. Estou feliz. Cale a boca. Cale a boca. Cale a boca. Bovinos. 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 Sou solteiro. Sou solteiro. Sou solteiro. Sou solteiro. Arranjo-te. Eu arranjo-te. Eu arranjo-te. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Parece pálido. Parece pálido. Parece pálido. Vou buscar-te. Vou buscar-te. Vou buscar-te. Que horas são? Que horas são? Que horas são? Bem pensado. Bem pensado. Bem pensado. Serve-lhe bem. Serve-lhe bem. Serve-lhe bem. Parece ótimo. Parece ótimo. Parece ótimo. É muito bom. É muito bom. Eu compreendo. Eu compreendo. Eu compreendo. pregos. 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 Andorinha. 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 Até lá. Até lá. Até lá. Certamente. 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 Está a ver. Está a ver. Está a ver. Acho ótimo. Acho ótimo. Acho ótimo. São lindas. São lindas. São lindas. Grande estrada. Grande estrada. Grande estrada. Vamos casar. Vamos casar. Vamos casar. Até dezembro. Até dezembro. Até dezembro. É uma pena. É uma pena. É uma pena. Aderir-a. 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 Espírito. 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 O uso. Eu ouço. Eu ouço. Encontrei-vos, encontrei-vos, encontrei-vos. Seu falhado, seu falhado, seu falhado. É o fim, é o fim. É o fim. Fale baixo, fale baixo, fale baixo. Quem lhe disse? Quem lhe disse? Quem lhe disse? Inacreditável, inacreditável. Fique quieto, fique quieto, fique quieto. Dormiu bem? Dormiu bem? Dormiu bem? Vai lembrar-me? Vai lembrar-me? Vai lembrar-me? Vai ajudá-la? Vai ajudá-la? Vai ajudá-la? Durante a tarde. Durante a tarde. Durante a tarde. Recompõem-te. 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 Jean, ouve-me. Jean, ouve-me. Jean, ouve-me. Deixa-me louco. Deixa-me louco. Deixa-me louco. Possivelmente 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 Posso entrar? Posso entrar? Posso entrar? Parece antigo Parece antigo Parece antigo Informamos que Informamos que Informamos que Sala de estar Sala de estar Sala de estar Fique deitado Fique deitado Fique deitado Ninguém sabe Ninguém sabe Ninguém sabe Tenho diarreia Tenho diarreia Tenho diarreia Exatamente 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 Tu és meu Tu és meu Tu és meu Não brinque Não brinque Não brinque Vou telefonar-lhe Vou Telefonar-lhe Vou telefonar-lhe Vou telefonar-lhe Quer mais um Quer Mais Um Quer mais um Perto Perto do banco Perto do banco Perto do banco Cheguei cedo Cheguei cedo Cheguei cedo Joelho 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 Leão 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 Está a perceber? Está a perceber? Perceber? Está a perceber? Boa viagem Boa viagem Boa viagem Depois de si Depois de si Depois de si Deixem-me ver Deixem-me ver Deixem-me ver Sabe isso? Sinto-me tonto. Sinto-me tonto. Sinto-me tonto. É aborrecido. É aborrecido. É aborrecido. O que diz? O que diz? O que diz? Decesse o nome. Decesse o nome. Decesse o nome. Eu ensino-vos. Eu ensino-vos. Eu ensino-vos. Batata doce. Batata doce. Batata doce. Lançamento. 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 Animem-o-lo. 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 Sobre quando? Sobre quando? Sobre quando? Fruta de palma. Fruta de palma. Fruta de palma. Sala de aula. Sala de aula. Sala de aula. Rapaz-tomba. Rapaz tomba Rapaz tomba A mim também A mim também A mim também Olá, Jan Olá, Jan Olá, Jan Não é bom Não é bom Está tudo bem Está tudo bem Fui promovido Fui promovido Estou de acordo Estou de acordo Estou de acordo Estou de acordo Já conheceram? Já a conheceram? Já conheceram? Vou-me embora Vou-me embora Vou-me embora Não me agrada Não me agrada Não me agrada Não me agrada Todo o dia Todo o dia Todo o dia Todo o dia O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sente-se melhor. Descarregar. Quanto pesa? Faz comissão. Fui descuidado. Está a chover. Está a chover. Estou perdido. Estou perdido. Estou casado. Estou com sede. Estou com sede. Tenho de ir. Tenho de ir. Tenho de ir. Aqui o tem. Aqui o tem. Aqui o tem. Abra a porta. Abra a porta. Abra a porta. Será possível. Será possível. Será possível. Cometi um erro. Cometi um erro. Cometi um erro. O que causa? O que causa? O que causa? Porque está aqui? Porque está aqui. Porque está aqui. Necessidade. 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 Sua besta. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É para já. É para já. É para já. O que resta? O que resta? O que resta? Creio que sim. Creio que sim. Creio que sim. Não vir. Não o vir. Não vir. Vá em frente. Vá em frente. Vá em frente. Alguns livros. Alguns livros. Alguns livros. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é o que é isto? Legenda por Sônia Ruberti